Havia um homem que Deus amava e se chamava Noé Ao mandado de Deus construiu Acatestando sua fé Ninguém acreditava que o dilúvio iria chegar E tudo destruir Mas como Noé, eu quero estar Preparado a navegar Navegarei até o fim Pois Deus cuida de mim No dilúvio da fé eu quero estar Preparado a navegar Havia um homem que Deus amava Que se chamava Noé Ao mandado de Deus construiu Acatestando sua fé Ninguém acreditava que o dilúvio iria chegar E tudo destruir Mas como Noé Eu quero estar Preparado a navegar Navegarei até o fim Pois Deus cuida de mim No dilúvio da fé eu quero estar Preparado a navegar